A Teda Minha Não, 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 A Teda Minha Uh, 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 meu amigo logo foi Uh, 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 toque no rádio, conhece uma canção por meu amor Não me identifique, mas lê minha carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade é de te amar É de te amar É de te amar A Teda Minha U, uh, 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 meu amigo logo foi Um, uh, 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 não, não, toque no rádio, conhece uma canção por meu amor Até da mim, meu amigo locutor E toque no rádio, oh yes, uma canção pro meu amor Não me identifique Mas ler é a carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade é de te amar 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 É de te amar